Categoria 73 quilos, Edson Mosca 73 quilos, o atleta Edson Mosca chamamos o seu adversário, João Zeferino Lembrando que essa é a luta principal, Benevente do São José Superfight Categoria 73 quilos, Edson Mosca e João Zeferino 73 quilos, Edson Mosca e João Zeferino Vamos para a encarada, Edson Mosca e João Zeferino Está aí o Benevente, senhoras e senhores